Fala aí amigos do canal TV no meio da rua hoje nós vamos entrar aqui ó no meio do condomínio de condomínios é um local muito bacana aqui uma área nova de Belo Horizonte que hoje com essas luzes nós vamos ver de forma muito mais interessante vamos lá vamos entrar aqui a Vila Monte Verde é esse aqui é um condomínio fechado a portaria dele é logo aqui embaixo essa rua chama-se Serra da Mata se não me engano e aqui ó é um condomínio de vários edifícios olha esse aqui que bacana são prédios de alto padrão classe alta da Grande BH essa aqui a região do Vila da Serra um panorama noturno aí pra vocês aqui ficam os espigões de Minas olha aí então vamos dar uma voltinha aqui sair de dentro do condomínio e vamos até a área Happy Hour ali do Vila da Serra e também que tem hospitais tem vários bares ali me fugiu o nome do lado da Avenida aqui nós vamos chegar lá aqui embora seja uma área restrita parece muito uma um bairro né é devido a essa construção então eu falei assim nossa vai ser interessante que ainda não tem duas coisas diferentes aqui no canal é a visão noturno dessa região aqui que é belíssima os prédios são espetaculares e ao mesmo tempo ao mesmo tempo nós temos aqui essa visão dessa área nobre aqui de Belo Horizonte são os condomínio aqui no Alto da Serra aqui ó aqui se encerra os vários prédios temos aqui um pedaço de aralete aqui que pode ser apenas uma mata mesmo ou pode ser área comum aí dos prédios ele é tudo monitorado mas vai dar para perceber que é ele não é assim extenso demais aí terminou aqui bacana vamos sair daqui então olha lá olha lá olha lá outros edifícios lá tem uma visão ampla aí do condomínio vamos sair daqui nós estamos na verdade na encosta da Serra do Curral já do lado de Nova Lima essa região depois que foi liberada a construção dos chamados espigüentes ela explodiu como área nova de Belo Horizonte residencial tem esse polo comercial aonde nós vamos terminar a filmagem aqui mas ele é bem bem especializado não vou dizer tímido mas ele é bem especializado aqui ó ali nós temos outro condomínio aqueles dois edifícios lá mesmo no noturno dá para você perceber a grandiosidade dessas construções e olha aí a região do Belvedere aqui como nunca registrado aqui no canal olha colocaram iluminação para eles funcionaram justamente para destacá-lo mas lá aqueles dois edifícios que eu já registrei que é o com alta vista e aquele prédio que tem uns traços nós vamos parar lá perto deles eu vou subindo aqui eu realmente deixa eu ver se as minhas peças me ajudam a saber o nome dessa rua aqui só um minuto avenida do Morro é o nome dessa avenida aqui é o nome dessa avenida aqui vamos lá do quando eu filmei o outro lado lá o Belvedere né eu cheguei a comentar dessa ponte ferre aqui ó essa ponte ferre aí faz a divisão dos dois lados e salvo engano também de Belo Horizonte para Nova Lima nós vamos deixar ela aqui ó essa é uma das duas passagens né uma é a entrada lá pela MG 030 e a outra é essa aqui é só chegar de Belo Horizonte para essa região então então estamos aqui essa é a avenida comercial e happy hour que é a Lameda da Serra vamos fazer o vídeo registrando essa visão noturna dela muito iluminada muito iluminada alguns ainda segurando luzes ali na Carlinhas é nós vamos ter essa visão diferenciada aqui no nosso canal olha ali aqui esse prédio com a chuva de prata aí ó olha que bacana a Lameda da Serra na Lameda da Serra em Nova Lima deixa eu ver se tá aqui vamos um pouco mais devagar mas olha aí ok depois nós vamos ter no canal a oportunidade de trazer em detalhes alguma outra área aqui dentro do edifício como é mas eu queria encerrar esse vídeo por aqui olhar com a visão a gente não sei o nome daquele prédio ali que tem aqueles traços e atrás dele tá lá ó em verde no Alta Vista que é muito bacana tem um restaurante lá em cima é a Rádio Rock Café já foi lá já foi lá uma vez e o que mais? tem um restaurante na na que na verdade no topo dele o Alta Vista lá são duas são dois pelo menos dois níveis então no nível inferior é um restaurante panorâmico 360 graus né muito legal e no nível superior é é outra coisa era o Rádio Rock Café agora o prédio tá escondendo ele ali esse pad também que tem um design muito curioso muito interessante e nós vamos ficando por aqui assinem o nosso canal valeu realmente assim as discussões daqui são elas concorrem entre assim vem pra ver qual fica mais mais bela arquitetônica e etc eu acho que se eu passasse pra ele que eu vou ver o Alta Vista de novo se bem que tem um outro difícil na frente agora não ai fechou quase tem legal legal . . . . . . . . . Obrigado.